Olá, professores, tudo bem? Neste tutorial, iremos aprender a inserir o recurso Página aqui na sua disciplina do Moodle Aprender. Vamos lá? Na tela inicial da nossa disciplina, iniciamos sempre clicando no botão Ativar Edição. Veja que já aparecem os ícones de edição. Vamos trabalhar com o recurso da página aqui no nosso tópico 1. Clicamos em Adicionar uma atividade ou recurso. Aparecerá a página com as atividades e recursos disponíveis no Moodle Aprender. Selecionamos o recurso Página. Veja aqui na lateral que aparece a descrição do que vem a ser esse recurso, inclusive com sugestões de uso. Um destaque que eu dou para essa descrição é que o Moodle fala um pouco mais sobre a facilidade do recurso da página. Muitas vezes, professores, você pode ficar em dúvida se vai utilizar o recurso Arquivo ou Página. Veja que o próprio Moodle traz essa descrição que, dependendo da sua necessidade educacional, é mais interessante utilizar o recurso da página. Pois ela pode exibir textos, imagens, som, vídeos, links da web e códigos de incorporação, como, por exemplo, os mapas do Google. As vantagens de utilizar o módulo da página em vez do módulo Arquivo incluem o fato da página ser mais acessível, por exemplo, para usuários de dispositivos móveis e mais fácil de atualizar. Lembrando, professores, que muitas vezes o nosso estudante, ele não tem um acesso imediato e instantâneo a um computador. Muitas vezes ele vai acessar o arquivo de leituras, acessar a sua disciplina aqui no Moodle Aprender por smartphones e tablets. Então, sempre devemos pensar nessas questões também. Selecionando, então, o recurso da página, clicamos no botão Adicionar. Somos levados, então, à página de configuração do recurso Página, que estará aqui no nosso exemplo, no tópico 1. Aqui neste recurso Página, nós vamos trabalhar com as orientações do tópico 1. O campo Descrição é apenas para informar o que seria este campo Orientações do tópico. Aqui no recurso da página, é interessante não preenchermos este campo da descrição, pois muitas vezes, professor, ele pode ficar muito semelhante ao campo Conteúdo da página. Então, por sugestão, optamos somente preencher o campo Conteúdo da página. Veja que ele é um campo obrigatório, ao contrário do campo Descrição, que não é obrigatório. Então, descemos com a barra de rolagem e chegamos aqui no campo Conteúdo da página. Aqui no nosso exemplo, estamos trabalhando com esse recurso da página, como ele sendo um guia de orientação para as atividades que o estudante realizará ao longo daquele tópico 1. Então, no campo Conteúdo da página, fazemos uma breve descrição sobre esse guia de orientações. Veja que o campo Conteúdo da página é, na verdade, o editor de textos do Moodle. Caso queira inserir imagens, fazer um áudio ou fazer um vídeo, é possível, ao invés de estar escrevendo. Então, fique bem à vontade, professor, para explorar estes ícones com uma linguagem mais audiovisual aqui nesse recurso da página. É possível também, relembrando um pouco lá do tutorial de editor de textos do Moodle, fazer hipertextos utilizando o botão Link. Façamos, então, uma breve formatação deste nosso texto. Realizamos a descrição do conteúdo da nossa página. Descemos com a nossa barra de rolagem e localizamos os três botões. Salvar e voltar ao curso, salvar e mostrar e cancelar. Conferimos, mais uma vez, se todas as informações estão corretas. Caso esteja tudo correto, clique no botão salvar e voltar ao curso. E assim, a sua página será visualizada no tópico 1. Caso perceba que não foi isso que queria realizar, venha aqui na opção editar. Clique no botão excluir, abrirá a janela de confirmação dessa ação. Você tem certeza que quer apagar o recurso página orientações do tópico 1? Caso seja essa ação que queira realizar, clique no botão sim. Mas, caso não queira ser essa a realização, clique em não. Então, professores, este foi o tutorial de inserção do recurso página aqui no Moodle Aprender. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o Centro de Educação à Distância, porque estamos aqui para te apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho